Vamos jogar Cion Bard Cion Bard? Confia, confia, confia Você conhece o The Boss? The Boss The Balfs, conheça Ele joga Cion E tipo, eu já joguei contra ele De Cion Bot com Bard Support É impossível ganhar contra ele Tô tentando pensar aqui Será que o Bard ulta Aí você ulta, levanta Acho que sim O ulti com meu Q é bom E também... Cara, eu não sei como funciona na moral Não, vai descobrir agora, é isso? Acho que seu ulti e meu Q Quer combinar alguma skin? Combinação de Bard e Cion, mano Vamos ver Você tem Cion astronauta? Se tiver, dá Eu tenho Acho que é astronauta É, então bora Partiu Qual croma? Rosa Verde Verde Por que verde? É o que eu tenho Ah Proincidência que é a mesma cor que a maconha que você fuma, né? Peraí, você falou que paladino Cion, paladino cósmico É skin astronauta Tem um astronauta? Não é não Não, mas tem um, saiu um astronauta Não sei se tem não Acho que não, eu acho que não Olhei tudo, tá tudo no máximo E deixa eu desmutar o Tuco Voltei, Tuco, foi mal Vamos, 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 vamos Será que tem dano? Claro, cara Eu tô um... Então vamos Má de cara e corpo a corpo Dale Eu poderia Tenho o quê? Então ela vai morrer Boa Flashou Eita Ei Cara, tu como um de vida Eu tô bem aqui Ele tá sem flash Ai, quase Tá, ó No bait pra você, Tuco Aaaaaaai Se ele estou... Tudo bem Sem flash, well Eu tenho um stun legal aqui Se liga Boa, boa Marquinhos Calma, Tuco Eu fiz merda Eu fiz merda também Ele vai flashar Oh, o Nocturne tá aqui Mas será que ele vai arrumar alguma coisa? Oh, sem flash, sem flash, sem flash Barreira Ó, ele tinha barreira ainda, hein? Sim, sim, sim Ignite por barreira tá worth Não, ironicamente Eu já fui monobardo, viu, galera? Quando ele lançou Sério? Aham Eu me divertia muito com esse boneco, hein? Mas assim, eu não cheguei a jogar muito, muito, muito com ele não Mas um pouquinho eu joguei Acabamos daí, barreira Caralho, a real tá chegando, pô Ai, a real aí Melhor não, né? Jogar bem, jogar bem Oh Você quer? Acho que não, né? Não sei Para não, não precisa parar não Opa Oh, 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 oh Eu fui, ó Unluck, mano Unluck Eu vou pegar mana no sino ali, pera aí Eu acho que esse sino me dá mana, quer ver? É Toma paulada do Tuco Oh, sembrar, sembrar, sembrar Obrigado, hein, leu meu nele Puta que pariu, que bom Muito bom Tuco joga o minion e você stunna? Caramba, será que dá para fazer esse combo? Não, acho que não, acho que não Ah, tem um combo legal que a gente poderia fazer que era o Sion e a Mumu, mano Por que? Oh, pior que parece bom A bilunga do a Mumu, ela vai no E do Sion Então eu ganho 5 mil de range You know? Oh, cuidado Oh, eu Eu Vamos atalizar ele Eu quero, eu quero, ué Eu quero ver guerreiros Guerreros Fiz donate errado, pai Tô tomando um milkshake no almoço do trampo e lembrando de você Oh, o Chaco tá aqui de novo A gente tá jogando com as bolas dele Qual foi a expressão? Eu não entendi Na França é tipo A gente tá jogando com as bolas dele É tipo A gente faz ele voltar de novo Peraí, jogando com as bolas dele? Não, peraí, não se explica Você vai pegar mal pra você Esquece, esquece MC Kevin? Esquece! Você que chegou a conhecer o MC Kevin? Não, não, não Mas não, é tipo Não, ele me deu perdido, véi Oh, tem um zumbi, tem um zumbi Vai, usa pra cima, usa pra cima Zumbi, zumbi, zumbi Zumbi em mod Os dois, os dois, tu com os dois Nossa, é muito forte, né, véi Ah, puta Você mata, você mata Vamos ver Isoliz mandou 3 reais MC Kevin não conheço, não É um cantor do MC Mas ele faleceu Rest in peace Mano, qual item será pra esse bonequinho aí? Mano, eu acho que eu vou Vou fazer AP, tu com bota fé, véi Cara, tu matando os caras 1 e 2 Olha isso Pera, 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 eu tô chegando Não, 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 não Eu sou um homem independente Tá precisando de mim, véi Bora Eu te amo, gente, te amo Acho que o Sion ou o Chaco vai me matar, eu acho Nossa, eu tô muito rápido, véi Tô aqui Nossa, Lux errou? Sério? Aham Com esse seu HP, a gente mata o AD deles, confia? Nossa Senhute, pô Vamos, vamos, vamos Vamos Tô pegando o agro, véi Cara, muito rouvado, véi Rouvado, rouvado Muito rouvado, véi Vamos fazer esse AWAY também Boa tarde, Everton Boa mensagem, hein Obrigado pelo sub, hein, véi Cara, gostei desse combo, véi Tô... Cara, porque é bom Eu tô achando até o bardo forte, véi Mas eu não sei por que pra mim bardo saiu não faz muito sentido, mas... Cara, acho que o meu boneco te dá sustain, move speed, aí eu tenho slow, dá pra usar o seu modo zumbi Eu usei muito bom Será que você consegue pegar o portal no modo zumbi? Cara, acho que sim, acho que sim Também acho que sim, aí Mas eu tenho um zumbi no portal, hein O Sion aqui é um boneco quebrado, bota fé, véi Eu achei ele muito forte Ok, vai com o portal, eu vou do jeito normal, tá? Não, não! Que, 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 que foi esse? Que merda, foi muito longe Que, que foi, que foi esse, não Era pra ir só até aqui Cara, o Nock tá aqui, o Nock tá aqui, o Nock tá aqui, fica aqui Tá, tá Peraí Aí Ó O Nock tá aqui Ó Temos um stun, ok? Vai tomando Parei de tankar, tem que ser os seis agora Nossa, o Nock vai morrer, coitado Não, ele me... Zumbi, 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 zumbi Mas ele é muito rápido Ei E aí, e aí, e aí, Ryze E aí, Ryze, e aí, e aí Será que você pode jogar, tipo, Zilean com Sion para buffar meu... Posso também, eu tenho um Zilean na pool Mas acho que eu quero ele Não, não é não, acho que não Ó, pior que não, porque você tem um stun, tem um slow Te dou XP, te revivo duas vezes Você me dá XP, não sei Ok Ó, vou ir na bucha aqui Ó, ele, ok, tô chegando, chegando Ok Ah, tô... Tô longe Tocou? Pai, ele me cancelou Ah, ele me cancelou também Ah, ele me cancelou também Oh, Lux Simples Simples Oh, Lux Esse Lux sempre tá ultando o bot Verdade, aí, foram todos aqui BOOM Ihuuu Bora, tu Bora sim Broke 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 Você, Broke E o Broke Eu vou te segurar igual ao desenho da... Da raposona? Mas será que você aguenta, velho? Acho que não Eu vou precisar Vou precisar Vou precisar Aham Cara, você é muito fit Eu acho que eu tinha mais Você acha que eu tinha mais? Cara, porque você é grande Você é grande, né? Ragequit 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 Cara, que isso Tá falando do Helloquit aí Ah, Helloquit Não Ragequit Ah, Ashe deu Ragequit Ragequit Ah, eu achei que você tava falando do meu peso ainda Ragequit 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vou dar flasque. Opa! Toma! Eu pego aqui, eu pego aqui, eu pego aqui. Cara, foi o falso checo. Ai, ele tá ali. Cara, eu real tô me amarrando em jogar com esse bardo aqui, velho. Gostei muito. Você tá amarrando? É, tipo, que eu gostei muito. Ufa. Você. Sona aí, sona aí. Oh, a menina tá morto. Corre, amigo, corre. Help? Corre, corre, corre. Não, não, esse lado! Tá suave, tá suave, suave. Caralho, por que eu sobrevivei? Oh! Que é esse Movie Plays? Mentira! Mentira! Oh, que, que, que! Não! Ah, se fosse o original, eu saia vivo, velho. Eu estudei o clone, velho. Caralho, quase, o portal voltou na hora. Oh, cara, ontem eu te falei que o Meat Beast foi roubado, né, no Brasil. Eu vi o vídeo, mano. Você viu o vídeo inteira? Traduzido assim, só que aquela tradução do YouTube, né? Cara, eu diria, eu diria, tipo, então, o cara foi roubado, né? Uhum. E, tipo, o celular tava, tava desblocado, tipo, tava... Ah, isso já aconteceu comigo, sabia, Tuco? Sério? Sério, só que, tipo assim, tem uma máfia dentro das operadoras do Brasil que os caras que trabalham na operadora Vivo, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo. É, eles trocam, o cara simplesmente virou o dono da minha linha telefônica. Ele virou, sem mais nem menos. Aí, com isso, os caras conseguiam hackear meu Instagram, meus e-mails. Sério? Hã? Hackeou meu Uber. Aham. Não, mas, tipo, se muda... Foi igual o que aconteceu comigo, Michel. Mas se muda... Só que ele foi assaltado, né? Eu não. Os caras só com as info, essas paradas, fizeram tudo isso. Morri? Mas eu não entendi, o cara roubou seu celular pra... Não, ele não roubou meu celular, ele roubou a linha telefônica, you know? You know, linha telefônica? Sim, sim, mas como? Aí, como? Aí que entra a máfia. Ele entrou máfia? Hã? Aí que entra a gameplay deles do crime, entendeu? Foi... Dentro da empresa eles fizeram isso. Ah. Deve ter vendido a informação, alguma coisa assim, tá ligado? Na empresa do Vivo, ou da... Na empresa da Vivo. Eu quero isso. Não, e sabe o que que é o pior, Luto? Sabe o que que é o pior? Eu tava... Quando isso aconteceu, eu tava no aeroporto, voltando pra Goiânia. Eu tava voltando de alguma viagem internacional, não lembro qual, véi. Aí, na hora que eu fui passar na revista das bagagens, sabe? Ali eu percebi que eu tava sendo hackeado. Eu era o próximo a pôr a minha mala. Mas como? Aí eu fui... Pelo celular, eu mexendo no meu celular, eu vi que deslogou. Tipo, meu Instagram, por exemplo. Ah, tá. Aí eu fui e mandei mensagem pro Desica, assim, eu falei... Viado, tão me hackeando agora, fodeu. Quer dizer que ele tem todas as minhas senhas. Aí ele foi e me ajudou. Aí, na hora que eu tava passando na revista, quando eu mandei essa mensagem... Puf, eu tomei revista aleatória no aeroporto. Aí eu ainda tive que tirar meu tênis. Os caras teve que me revistar todinho. Aí eu pensei e falei... Cara, eu tô sendo hackeado. Deixa eu mexer no celular. Eu só fiquei de boa. Tomou na revista. Mas, cara, você viu a história de mim? Tipo, o cara tinha muito medo porque... Então, vamos explicar pelo chat. Oh, meu Deus. Muito medo. Ó, eu peguei, eu peguei. Não é que, tipo... Cara, o Minibus tava com medo. Porque os caras assinavam o endereço dele. É. Sabiam o que ele tava fazendo. Sabiam o código do quarto dele. Aham. Caramba, isso é foda, né, véi? Porque quando você... Aqui é um celular, você tem a sua tudo, tudo. Tudo, tudo. O dia que eu fui hackeado, assim, também, aí... Eu já tinha mudado a senha de tudo. Só que eu esqueci de mudar a senha do meu Uber. Ah, tá. E tipo, eu não sabia que o meu Uber tinha sido hackeado. Aí teve um dia que eu tava em São Paulo. Aí eu tava indo no... Eu tava indo no estúdio dos rappers. Do... Do High Low lá, né? Aí quando eu tava indo pra esse estúdio... Do nada... Deixa eu só voltar pra história aqui. Ai, Tuco. Vem que você pega ele. Vem que você pega ele. Aí, Tuco. Na minha localização do Uber, eu tava indo pra um lugar. Que era o estúdio. Só que aí, do nada, a minha localização do Uber mudou pra favela da... Sério? Favela alguma coisa, velho. No Rio. Não, era favela... Não sei, da tábua. Era um negócio assim, tá? Favela da madeira, não sei, velho. Aí o Uber foi e falou, cara, você mudou a localização do... Pra onde a gente vai? Eu falei, não, mano. Tá aonde? Aí eu olhei e tava essa favela de alguma coisa. Aí, meu Deus, não fui eu, não. Sério? Aí eu fui e mudei de novo a localização pra onde eu queria ir. Aí, de novo, os caras mudaram a localização pra essa favela do não sei o quê, velho. Imagina, Tutuco. Imagina se o Uber não fala nada e só me leva pra esse endereço. Caralho! Imagina isso que acontece, velho. Eu acho que era isso que os caras queriam, tá ligado, velho? Ah, mas... Ah, ele mudou onde você tava indo? Só que aí eu mudava de volta, aí ele mudava de novo. Caralho! Aí ele mudava de volta, aí ele mudava de novo. Ele não... Ficou só quatro vezes. Sério? Acho que fiz muito tempo depois desse tipo... Tava muito tempo depois de... Uma semana depois. É, uma semana depois, mais ou menos. Caralho! Caralho! Mas eu não perdi nada com isso. Você acredita que eu fiz foi ganhar seguidor no Instagram por causa disso? Hahaha! Caralho! Você quase acabou no meio da favela, velho. Quase, quase. Mas os caras não roubam nada, meu. Nada! Cara, é insano. 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 Cara, esse rice fez muito... Oh! Ah, pena que não tô aqui. Mas então, o MidBee tava com muito medo porque os bancos dele tava sendo hackeados, né? Então, mas conseguiram pegar a grana? Não, não, não. Mas com você eles não aquearam o banco? Penta aquele do rice, vamos. Penta aqui, ó. Penta aqui, ó. Eles não aquearam o seu banco? Não, não. O banco não conseguiu acessar nada, não. Mudaram a cena com o celular? Não, eles não conseguiram, não. Tentaram, mas não conseguiu, não. Ó o testemunho do Murilo. Cê é louco? O Marquinhos também já hackearam o meu Insta. Na época eu tava fazendo umas fotos pra ser modelo. Os caras se passaram por uma agência e perdi tudo. Nossa, aí rajada, hein, dog? Volta aqui. Esse golpe, você caiu, tipo, recebendo uma DM no Insta? Ah? Oxi. Ele continua? Qual golpe? É, esse já foi de agência de modelo. É, mas um pouco mais diferente. Ah. Você já foi contactado por um... Não, não. Foi o Murilo ali do Youtube que falou. Você conhece a... Ah... A... Estrategia. Bom. Você vai aqui. Ulta. E destrua a Torre. Ah, mas os minions... Ah, vai se f*** ele. Toma. Ele... Ele ablucou os minions. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. Toma. Oh, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Caralho, ele não faz dano, velho. Caramba. ai ai ta beleza não precisa não o que? um flash obrigado eu vou embora obrigado Kenzi eu vou ajudar ela também vai ajudar toma tuqui boa a Silvia é muito boa todo mundo pode ser hackeado assim do nada então eu acho que espero que já tenha se resolvido isso ai dentro das linhas telefônicas mano mas é um golpe comum ai de uma máfia dentro das linhas telefônicas do Brasil como pode ser uma máfia dentro das tipo as vezes uma pessoa que trabalha normal série T lá dentro tem uns amigos que é bandido ai os amigos bandido fala mano te dou 10 mil o que? o que? o que? o que? vai dar o que? Vai dar merda, eu acho. Dá pra jogar. Pega o ult. A gente ganha esse? Cara, tô jogando muito bem. A gente tem alma, tem alma. Cara, eu vou se te matar. Ô, Kenzie. Olha o que eu vou fazer agora. Que se chama A do Boss. A do Boss? Ah, não. Eu fiz merda, fiz merda, fiz merda. Eu esqueci, tinha que esperar os minhons. Parabéns, Tocuio. Deu quase nada de mano. Tuco aqui, Tuco aqui, Tuco. Tô aqui, tô aqui. Nossa, mas ele tá full life. Ah, ele tá full life? Achei que ele tava low. Cura. Tô curando, peraí. Tô curando o Comissimi. Que que foi isso? Eu quero isso. Cara, eu odeio você. Mata Hel, mata Hel, mata Hel. Boob Speed, Boob Speed. Uou, chaco, 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 idiota. Oi, Tuco. Toma, toma, toma. Não. Beleza. Acho que o Brasil precisa, tipo, aumentar o salário mínimo. E vai ter menos vendidos no país. Se aumentar o salário mínimo? Vai ter menos vendidos no país, eu acho. Será, Tuco? Vamos lá, Tuco. Você é o presidente. Quais seriam as propostas? Cara, eu presidente. Pra melhorar o Brasil. Eu... O que que eu faço? O que que você faria? Tem é um clipe do Boca, não é, galera? Falando dessas propostas. Aí eu acho que o Boca foi e falou assim. Não vai ter mais semáforo. Ele falou um negócio, tipo, muito... Virou um meme isso aí.